Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4 Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre girinos. 1, 2, 3 1, 2, 3 Foi um e-mail que nos enviaram e eu quero muito agradecer por essa sugestão, que foi um e-mail do Marcos de B. Eu vou ler o e-mail aqui para vocês. Bom dia, espero que este e-mail os encontre bem. Por aqui tudo ótimo. Gostaria de parabenizar pelo fantástico trabalho de divulgação. Me chamo Marcos de B e desde minha graduação venho trabalhando com os girinos do Nordeste. Uma sugestão de vocalização super interessante é desse fantástico girino, Ceratófris ornata, ou sapo em tanha. Isso mesmo, um girino aquático que emite um som audível como forma de defesa ao se sentir ameaçado. A empolgação que ele fala já te deixa curiosa, né? Como o som é produzido? Muito semelhante aos adultos. Isto é, quando o ar é empurrado para fora do pulmão, que nessa espécie se desenvolve bem cedo nas larvas, emite esse curioso barulho. Estou disponibilizando o artigo de onde baixei o vídeo e vocês encontrarão vários outros no material suplementar. A gente vai colocar o link do artigo e dos vídeos no post, beleza? O artigo é do Guilhermo Nathalie, que é o primeiro autor e colaboradores. E ele chama Underwater Acoustic Communication in the Macrophagic Carnivorous Larvae of Ceratófris ornata. Comunicação aquática desses bichinhos aí. E é um artigo publicado na Acta Zoológica, tá bom? A gente vai deixar o artigo anexado para vocês. E ele termina com um grande abraço. Espero que seja do interesse de vocês. Fico à disposição. Qualquer coisa pode entrar em contato pelo Instagram dele, arroba, underline, Marcos de B. Ô Marcos, muitíssimo obrigada. A gente gostou muito da sua sugestão. Fantástico. É um mundo realmente que eu não conhecia, de estudo de girinos. Fico muito feliz que você tenha entrado em contato com a gente. Espero que você goste do episódio. E como eu mencionei, o nosso convidado hoje para falar sobre anuros é o professor doutor Luiz Felipe de Toledo Ramos Pereira. Ele que é licenciado e bacharel em ciências biológicas, mestre e doutor em zoologia pela Unesp, zoologo com ênfase em herpetologia, atuando em história natural, taxonomia, ecologia, comunicação, comportamento e conservação de anfíbios. Ele permaneceu como professor do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, de 2007 a 2010 e do Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal da Unicamp, de 2008 a 2020. Ele foi idealizador, fundador e editor-chefe da revista internacional Checklist, de 2005 a 2008, e bolsista JP FAPESP, de 2008 a 2012. Atualmente na Unicamp, ele é professor livre docente de vertebrados, curador no Museu de Zoologia, coordenador e curador da Fonoteca Neutropical e professor do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e chefe do Departamento de Biologia Animal. Dá para ter uma ideia aí do currículo do professor Felipe de Toledo e para a gente é uma honra enorme recebê-lo aqui para falar um pouquinho para a gente, então bora lá para o bate-papo. Olá Felipe, muito bem-vindo ao Que Bicho É Esse e ao Desabraçando Árvores, um prazer enorme receber você aqui. Obrigada por disponibilizarem um pouquinho do seu tempo para trazer um pouco mais de conhecimento para a gente sobre os anuros, sapos e pererecas. Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço. Felipe, a gente tocou no último episódio o som de um girino. Na verdade, até a gente tirou esse som de um vídeo, a pessoa estava mexendo no girino e ele emitindo esse som. Esse som, ele é característico de girino? Para que ele usa isso? É muito raro o girino produzir som, pelo menos até onde a gente sabe hoje. Esses girinos devem estar se vocalizando dessa maneira como uma estratégia defensiva. Eles gritam na tentativa de assustar um possível predador, que nesse caso do girino é até interessante, que pode ser o próprio girino da própria espécie. Ah é? Porque é um girino carnívoro e predador de outros girinos. E também existe canibalismo nessa espécie. Então, eles gritam ou quando encostam em outros girinos, ou quando a gente mesmo, o biólogo, vai lá e pega o girino, ele grita na nossa mão. Foi isso que os pesquisadores observaram e que deve até acontecer em outras espécies. É que a gente ainda não descobriu, né? Esse é o primeiro registro. Ah, entendi. É, eu imaginei, porque ele solta e emite esse som quando está mexendo nele, né? Então, parece que realmente é um som de defesa. Bom, mas vamos começar aqui trazendo para os nossos ouvintes, Felipe, uma pergunta que eu sempre faço nos episódios. Quem são esses animais? Quais são as principais características dos anuros, dos sapos, para que as pessoas que não são da área tenham um entendimento maior do que a gente está falando e conheçam um pouquinho mais da biologia e da história natural nesses animais. Você pode contar para a gente um pouquinho quais são as principais características? Por que eles chamam anuros? É, os anuros todo mundo conhece como sapo, rã, perereca, ou lá no Nordeste o pessoal chama de gia, né? Tem outros nomes. São os anuros, que tem esse nome porque quer dizer urus é cauda e o A, ou A-N no começo quer dizer sem, né? Sem cauda. Mas não são os únicos anfíbios. Quando a gente pensa em anfíbios, ainda tem outros grupos, né? De cecílias e salamandras, que são menos conhecidos aqui no Brasil porque ou os bichos são muito escondidos, no caso das cecílias, que parecem umas minhocas e ficam enterradas, ou as salamandras, que a gente tem poucas espécies e só na Amazônia. E também é um bicho que fica bem escondidinho e parece um lagartinho. Então, no caso, os anfíbios que nós aqui conhecemos mais são os anuros. E eles são caracterizados mais pelas ausências, né? A gente pode pensar assim, ah, é um vertebrado terrestre, mas que não tem pelo, não tem escama, não tem pena. Porque aí quem sobrou são os anfíbios. Na verdade, eles têm a pele lisa, né? E tem essa característica muito interessante que a gente estava falando no começo, que é a presença do girino. Eles têm uma fase larval e que os outros vertebrados terrestres não têm, né? Peixes têm fome larval. E depois, se a gente pensar essa questão da metamorfose nos outros vertebrados, também ocorre, né? Até no ser humano, enquanto feto, ele tem uma cauda que está sendo absorvida durante o desenvolvimento embrionário. E como o girino, né? O girino, ele perde a cauda para virar um anuro sem cauda. Então, a gente vê similaridades assim, mas o bastante interessante do grupo é que a gente consegue ver a metamorfose, a olho nu, né? E isso torna o grupo, um dos aspectos que torna o grupo fascinante. Inclusive, Felipe, uma coisa que a gente está fazendo aqui em casa, eu tenho um filho, tenho dois filhos e um de cinco anos, um de cinco e uma menininha de um ano e meio. E ele é louco com o girino, toda vez que a gente vai num lago aqui pertinho de casa, ele fica perguntando e tal. E a gente acabou pegando um girininho pequenininho e está aqui no aquário, a gente vai devolver depois. E ele está acompanhando, fazendo um diarinho, assim, do desenvolvimento, porque é muito incrível, assim, você acompanhar esse processo. Isso era comum nas escolas antigamente, né? Eu tive isso na escola, lembro também, de acompanhar girino. E a gente vai vendo, aí aparecem as perninhas e depois o bicho muda completamente, né? Na maioria das vezes, o girino é herbívoro, daí ele vira um animal carnívoro. Respira por brânquias quando o girino, e depois ele passa a respirar com pulmão e pele na outra forma adulta. Muda completamente. Um olho para enxergar ali na água é um olho diferente para enxergar fora da água. A boca do girino, se você olhar, tem um monte de fileiras de dentes e um bico esquisito, e muda completamente. Então, ele se transforma mesmo completamente, né? E dá para a gente ir acompanhando. Se for olhando dia após dia, você vai vendo toda essa evolução gradual do bichinho, né? É, isso é muito incrível mesmo. É uma transformação, mas é uma mudança de ambiente, do líquido para o ar. Claro, isso é muito incrível como que consegue ter essa alteração tão profunda, porque, como você falou, muda tudo. Muda a questão branca e pulmão, muda a questão de alimentação, e eu acho extremamente impressionante, assim, o tamanho da... Mas também, os próprios anfíbios são muito diversificados nisso, porque tem até, por exemplo, alguns anfíbios que não têm mais o girino. Ah, é? Então, por exemplo, tem um sapinho, várias espécies, na verdade, mais de mil espécies, que colocam o ovo no chão da floresta, e do ovo já nasce um jovenzinho, né? Um sapinho já que é pequenininho, não tem a fase de girino. É o que a gente chama de desenvolvimento direto, né? Não tem a fase larval, que é a fase de girino. Então, eles já são mais independentes da água, assim, né? Eles não usam as lagoas e os riachos para nada, né? Só já vivem totalmente terrestres. E quem que são esses sapinhos, Felipe? A gente tem os sapinhos, por exemplo, que são emblemáticos, é aqueles sapinhos pingos de ouro. Ah, sim. São sapinhos mais ou menos de dois centímetros, são bem pequenos, mas são laranja, verde, vermelho, tem vários coloridos e chamam bastante atenção, assim, tem na Mata Atlântica, é um grupinho da Mata Atlântica, né? Sim, o pessoal viu em São Francisco Xavier, quando a gente estava lá, ali na... Isso. Lá, inclusive, é até uma espécie nova que está sendo descrita, né? Nesse grupo dos anfíbios, também, outra coisa que também chama atenção é o alto nível ainda de espécies não descritas. Então, tem muito trabalho de taxonomia, que é a descrição das espécies acontecendo, e com essa tecnologia, né? Biologia molecular, e tudo está ajudando a gente a elucidar essas espécies como esse sapinho aí, pingo de ouro, né? E é impressionante, porque uma outra característica também, o grupo é um grupo muito diverso, e eles vivem em lugares também, em ambientes diferentes. Eu estou falando isso até porque o Fernando, que é o host do Desabraçando Árvores, o principal, ele chegou a participar da descoberta de uma nova espécie que morava numa bromélia de árvore, assim, um bem específico de um ambiente. Tem bromélia, tem bicho de bromélia, tem bicho que é especializado em bambu, tem bicho de castanha do Pará, aquela oriço da castanha, que é uma coisa que tem lá na Amazônia. Eu mesmo já descrevi um bicho que estava a quase 40 metros de altura, um bicho que reproduz em oco de árvore, lá no doceão da floresta. E tem até bicho que vive em lugar congelado, que congela, os bichos congelam por um tempo do ano, lá no Canadá. Eles ocupam todos os ambientes, menos o muito salgado, o marinho. Puxando um pouco para isso, qual que é a distribuição em termos globais? Eles vão até essas áreas que têm inverno extremo? Tem aqui no topo dos Andes, nas regiões bem frias, como o norte do Canadá, e tem bicho de deserto também, de lugares quentes. Então, eles estão no mundo inteiro, só não na Antártica, mas o resto do mundo, eles estão presentes em todos os ambientes. E tem adaptações muito interessantes. Então, os bichos que vivem perto da praia têm um sistema de eliminação do sal do corpo. Os bichos que vivem perto de áreas que congelam, eles têm um sistema que permite que eles fiquem congelados por três meses. Isso aí está até sendo estudado para aplicar a criogenia no ser humano, para a gente poder congelar o ser humano e depois descongelar de um certo tempo. É, porque três meses é bastante tempo, abaixa esse metabolismo. Não, ele fica completamente congelado mesmo. Congela, para até o batimento cardíaco e depois ele volta, quando começa a esquentar e derreter o gelo. Então, é uma série... É muito interessante esse caso aí. Então, eles têm um grupo muito diversificado e muito... Que se especializou muito em cada ambiente, né? Tem muitas espécies que são assim... Que a gente chama de microendêmicas. Ah, só um fragmento de mata do tamanho de um quarteirão de uma cidade. E aí, os bichos são bem especializados mesmo, né? Naquele ambiente. Pode ser, então, que tenha espécies sendo extintas e a gente nem conheceu. Porque se tem esse microendemismo... Pode não, né? Com certeza. Com certeza tem, é. É, com certeza. E voltando só um pouquinho nessa questão da biologia básica e ecologia do grupo. O que eles comem, Felipe? Bom, quando os girinos, eles se alimentam herbívoros e todos os sapos são carnívoros quando adultos, correto? É, e não é. Porque nem tudo na biologia tem exceções, né? Não existe um consenso, né? É, então, vamos dizer. O girino, a maioria é herbívoro, mas tem vários que são carnívoros. Ah, você falou. A gente estava falando de carnívoros. Mas a maioria é herbívoro. Come algas, diatomáceas, coisas que tem na lagoa. Inclusive, controlam, assim, a utrofização de lagoas. Agora, os adultos são quase todos insetívoros ou que se alimentam de invertebrados. Comem insetos, na maioria dos casos. Mas a gente tem alguns sapos maiores que já se alimentam de outros vertebrados. Então, eles comem, chegam a comer cobra, passarinho, rato, outros sapos, né? Eles se alimentam também. E ainda tem uma espécie, no Rio de Janeiro, que se alimenta de frutos e, inclusive, faz a dispersão de sementes. Não exclusivamente. Ele também se alimenta de insetos, mas ele inclui frutos na sua dieta. E é um caso único também no mundo de um anfíbio mais onívoro, né? É muita coisa que tem pra gente descobrir, né? Eu não sabia disso. Anfíbio, sapo... É, e parece que tem uma rã, inclusive, que come grama também na Ásia. Então, tem um outro bicho também que se alimenta de plantas também. Então, até falando, já que a gente está falando dessa dieta variada, aqueles sapos que têm o veneno, que são aposemáticos, super coloridos que tem na Amazônia, e a alimentação deles que permite a produção do veneno. Tem uma associação, não tem com alimentação como formiga? Tem. Tem dois tipos aí de veneno. Um que é o que ele sequestra, a gente chama de sequestra do alimento. Então, esses bichinhos coloridos que potencialmente são aposemáticos, depois a gente pode falar sobre esse termo, mas eles acumulam os alcaloides, por exemplo, presentes nesses invertebrados, nesses insetos que eles comem. E o inseto, por sua vez, capturou esse alcaloide de alguma planta ou de algum outro lugar que ele também se alimentou. É um efeito de bioacumulação. Mas também, por outro lado, existem bichos que produzem o veneno. Então, tem alguns anfíbios que produzem o próprio veneno, e o veneno não vem da alimentação assim diretamente, como no caso desses que a gente está falando. E também podem ser supervenenosos. Podia falar agora, então, um pouquinho dessa questão do aposemático, de por que eles são tão coloridos, né? O que isso traz como defesa? É, então, e aí o veneno, muitas vezes, a coloração do corpo, a maioria dos sapos, quando as pessoas vão desenhar um sapo, pede para os filhos desenhar um sapinho, eles vão desenhar um sapo verde, ou um sapo marrom. E a maioria deles é assim, camuflado, né? Com a cor do ambiente. O verde, provavelmente, é um bicho que vive na folhagem. O marrom, provavelmente, é um bichinho que vive no foliço. Mas a gente tem vários bichos ultra coloridos, com todas as cores que você possa imaginar. Tem vermelho, azul, né? Que são cores raras, assim. Mas o corpo inteiro é azul, o corpo inteiro é vermelho, ou é azul e vermelho. Enfim, tem uma combinação incrível de cores. E, normalmente, eles são venenosos. E aí, quando o bicho, ele tem uma coloração para chamar atenção, uma cor que é com os picos, é contrastante com o fundo, para chamar atenção. E o bicho é venenoso, ou ainda oferece algum perigo. Por exemplo, tem bichos que mordem, contra-atacam, né? É perigoso. E aí, a gente chama de aposematismo. E até, por exemplo, tem um bicho no sul do Brasil, que ele é totalmente preto, mas ele vive nas dunas de areia. Então, assim, a nossa intuição, falar, ah, é um bicho camuflado, se você olhar só o bicho. Mas quando você olha ele na natureza... No ambiente dele. Ele é um preto e, no fundo, amarelo. Então, ele é muito visível. Então, ele chama atenção, né? E essa, chamar atenção, e se você for venenoso, ao mesmo tempo, é uma estratégia que parece funcionar contra os predadores que enxergam as cores, né? Que conseguem enxergar as cores. Que não são muitos. Trabalhei uma época fazendo consultoria na Amazônia, e a gente via daquele... Dendro... Dendro... Dendrobates. Dendrobates. Aquele azulzinho, sabe? Um bem azul com umas manchas. E eu fiquei impressionadíssimo. Exatamente, porque a gente não está acostumada a ver bicho na natureza azul. Assim, eu não sei se é borboleta. Então, eu fiquei super impressionada. E eu falei, bom, e essa cor aí me indica, né? Assim, como biólogo, a gente sabe que o animal tem características de produção de veneno e tal. E tinha uma menina, que eu acho que ela era estagiária da Herpeto, e ela ficava pegando no bicho. Eu falei, gente, não deve ser bom isso. E aí, o bicho subiu nela e tal. Ela empolou inteirinha depois. Ela ficou toda vermelha. Eu falei, gente, mas não faz isso. Mas o que acontece, se você pode pegar na mão esses bichos, o veneno, ele... O problema dele é se você entrar em contato com mucosa na boa folha, entendeu? Aí que vai causar... Tem... Mas tem algumas espécies que são realmente perigosas de manusear, né? Tem um bicho que é o conhecido como o pior veneno da natureza e é de um sapinho da Colômbia. O nome dele é Philobates terribilis. E, normalmente, os índios e tal, que costumam pegar o bicho, eles pegam com folhas, assim, para não pôr a mão no bicho. E aí, porque ele tem uma concentração muito forte mesmo, pode chegar facilmente e matar uma pessoa. É, e tem também o ponta de flecha, né? Que eles usam para... São esses aí mesmo. Eles pegam o veneno desses sapos e, na tradição indígena, passam na ponta da flecha para facilitar a caça, né? Mesmo que o cara tira a flecha lá na perna do porco, vai ajudar a capturar o bicho mais fácil com o veneno. E tem bichos que causam irritação. Aqui, na região do Cerrado, nas áreas abertas do Brasil, a gente tem essas rãs-pimenta, que as pessoas muito caçam. Quando, antigamente, né? Os nossos avós falam assim, ah, vai caçar sapo, caçar rã, né? Eles iam caçar esse bicho para comer, porque é um bicho grande, carnoso e saboroso. Eles chamam rã-pimenta porque causa uma alergia. Eu mesmo já tive isso. Se você manusear muitos bichos desses, você começa a espirrar, tem uma alergia muito forte para algumas pessoas. E por isso que tem esse nome de pimenta, né? Parece que jogaram pimenta no seu olho. Falando de olho, falando dos nossos avós, eu cresci muito perto de Era Rural escutando que não podia pegar em sapo porque fazia xixi no olho. É lenda. Pois é. Vamos desmistificar lendas sobre sapo. Minha avó sempre falava isso. Mas, você sabe que até fui eu mesmo que descobri na Amazônia o único sapo que espirra veneno. É mesmo? Porque existe essa lenda que o sapo vai jogar veneno no seu olho, você vai ficar cego. Não tem nenhum sapo que faz isso, mas a gente acabou descobrindo um sapo típico da Amazônia que é capaz de mirar e ejetar o veneno até dois metros de altura. E daí tem a ver com essa lenda. Olha só. Sabe que não tem muito ali porque toda lenda tem alguma origem, mas a origem dessa lenda não deve ser desse sapo aí porque depois quando a gente descobriu isso a gente foi pesquisar e essa lenda existe na Austrália, na Europa, nos Estados Unidos, a mesma lenda. Então não é só a sua avó, é a avó de toda toda a população planetária fala isso. E qual que você, o que vocês especulam que seja? Eu acho que vem assim, quando você pega esses sapos mais, o sapo cururu que chega na casa da amazônia, as vezes quando você pega ele na mão ele faz xixi. Esse xixi ele é 90% água e não faz mal nenhum. Não tem veneno. Então é uma outra estratégia defensiva só para assustar você e de repente você soltar ele. É quase basicamente só água. Então eu acho que vem daí essa lenda, na verdade. Os sapos que chegam perto das casas das pessoas, esses sapos grandes, tem esse comportamento, outro comportamento defensivo que é urinar quando você captura. E aí as pessoas podem ter associado isso ao medo, daquilo ser venenoso, mas não é. Se você não mexer no sapo, a não ser que seja esse único específico lá da Amazônia que provavelmente ninguém vai encontrar, não vai ter problema de... Ninguém vai ficar cego. Na verdade, eu acho que se você aprender a admirar esses bichos, na verdade vai melhorar até a sua visão. Sim. E isso é uma coisa engraçada, né? Eu acho um animal fantástico, mas é um bicho que causa muito... não é medo, é mais uma questão de aflição, de... Tem medo, tem asco, tem nojo. É, eu já vi gente assim, biólogas, dando escândalo porque tem um sapo no banheiro, sabe? Ou pessoas, todo mundo, assim, muita gente que eu convivo ainda mais em áreas urbanas, tem um pavor de sapo. Mas isso é culpa de quem? Não é dos pais que não educam ou educam errado, né? Porque fala, não pega que você vai ficar cego, como essa lenda aí, por exemplo. Então não põe a mão que vai dar cobreiro. Tem várias lendas. Ah, é verdade, tem do cobreiro também. Tem até da bela... Você vai beijar o sapo e vai ver um príncipe. Eu sempre falo. Até nos contos de fadas. É, contos de fadas. Mas a história é bonitinha, de princesa, que vai ver o príncipe. Só que beijar o sapo é a coisa que é colocada ali como uma coisa nojenta, né? Então o sapo tá lá pra dar um asco na história. Mas não é. Eu acho assim, se a gente continuar propagando essa cultura ou essa desinformação, a gente vai continuar achando que eles são nojentos, não sei o que lá. Então eu acho que vem daí. É um pouco dos pais colocarem medo nas crianças, até porque quem tem crianças sabe que se você não falar nada, eles vão achar legal, vão querer pegar o sapo. Você vai no YouTube e tem um monte de vídeo de criança pegando o sapo e achando que é legal. Pra criança é tudo novidade, tudo incrível, né? Sapo, aranha, besouro, formiga, não tem muito isso. É a gente que... Mas eu acho que no caso dos anfíbios a gente tem essa oportunidade de educar um pouquinho melhor nesse sentido, até porque os bichos estão muito ameaçados e é muito fácil você fazer um projeto de conservação da onça pintada, porque já é um apelo que as pessoas ah, é um gato, né? É bonito o bicho, não sei o que lá, grande. Fofofão, né? É, mas aí você vai falar de conservação de pererecas, o pessoal já tem uma trava aí, já tem um fator limitante que é a questão de educação popular. Sim, e isso é pra tudo, né? Tanto pra educação quanto até pra quem trabalha com pesquisa conseguir recursos, né? Dependendo dessa parte de... Recentemente, assim, eu particularmente não tô tendo muito problema de recursos, mas às vezes tem agências que, sei lá, talvez um investidor particular, ele vai querer dar mais dinheiro pra conservação de araras, né? De golfinhos do que de sapos. Então, realmente no setor privado a gente vai ter esse problema realmente. Felipe, vamos falar um pouquinho da reprodução desses bichos, como que funciona, como é que eles se encontram, essa questão? Até aí a gente entra um pouquinho na parte de comunicação, né? De vocalização. Como que... Eu imagino, por ser um grupo diverso, que você tenha diferentes estratégias que possam variar, mas, assim, qual é o principal? Como funciona? A reprodução em anfíbios é uma das mais diversificadas dos... Eu sempre falo de vertebrados porque é isso que eu dou aula na faculdade, mas ela é muito diversificada e tem, por exemplo, que nem eu estava falando, tem espécie com girino e sem girino. Essa é uma primeira variação. O modo básico é esse que todo mundo conhece. Um sapo canta, atrai a fêmea, eles botam ovos na lagoa, aí do ovo nasce o girino e o girino vira um sapinho. Isso é o que o pessoal conhece mais comum. Mas aí, por exemplo, se você mudar qualquer um desses estágios, por exemplo, em vez de você botar o ovo na lagoa, é botar o ovo no riacho, ou botar o ovo numa bromélia, ou botar o ovo dentro de um bambu, isso aí vai variando o que a gente chama de modos reprodutivos. Tem aqueles bichos que incubam os ovos nas costas, que inclusive é outra coisa que dá aflição para algumas pessoas. Tem espécie que engole o ovo e o girino se desenvolve dentro do saco vocal, que é aqui na região do papo, dos machos, dentro do corpo do bicho. Então tem uma variação muito grande desses modos reprodutivos. Hoje em dia são mais de 40 modos diferentes e ocupam vários ambientes diferentes para fazerem isso também. Então, assim, até agora eu só vou falando um pouquinho mais dessa questão de comunicação, porque o som da vocalização do sapo é muito alto. Qual é o mecanismo que eles têm para vocalizar, para amplificar esse som, para ter toda essa comunicação? e aí até dentro disso existe um repertório de comunicação para reprodução, para, sei lá, defesa, para outras características comportamentais? Existe. Então, eles são conhecidos pelo coaxar, pelo som que eles produzem. Esse normalmente é produzido pelo macho, somente, quase todas as espécies só o macho que vocaliza. E eles vocalizam para atrair fêmea, é o principal motivo e aí tem um som específico, mas também, por exemplo, eles podem se comunicar com outro macho da mesma espécie para defender um território, para o outro macho não invadir o território daquele macho que está cantando. Então, existe também o que a gente chama, por exemplo, nesse caso, canto territorial. Aí, depois, tem um canto de corte. Depois que o macho conseguiu atrair uma fêmea, ele pode cortejá-la e aí ele vai fazer isso com isso através do canto de corte. Esse canto de corte também é diferente daquele canto que ele usou para atrair a fêmea. Tem alguns cantos no campo defensivo, então, como aquele do girino que a gente falou agora há pouco, mas tem três tipos de vocalizações defensivas. Então, num total, existem mais de dez tipos de vocalização e uma mesma espécie pode ter todos esses ou alguns desses tipos de cantos produzidos e que são diferentes um do outro. Tem diferenças no som. O som é produzido basicamente como a gente faz som. Tem ar no pulmão e aí a musculatura empurra esse ar, vai passar pelas membranas vocais e um pouquinho diferente, corda vocal, membrana, no caso dos sapos e vai produzir o som e esse ar vai para aquele saco vocal que é aquele balãozinho que infla embaixo da boca deles mas depois esse ar volta para o pulmão e normalmente não produz som quando ele volta ele produz som quando ele está saindo do pulmão passando pelas membranas esse é o sinal que a gente chama de acústico mas não é só esse tipo de comunicação que existe nos anuros eles podem ter comunicação visual química tátil há outros sentidos então por exemplo no caso visual tem bichos que fazem gestos levanta a perninha ou infla o saco vocal somente ou abre a boca tem vários movimentos que são sinais visuais que eles usam também para comunicação existe existe comunicação de toque o tato o macho pode encostar na fêmea e isso pode significar alguma coisa e tem também comunicação química que é muito pouco estudada mas deve ser muito utilizada por esse grupo porque a gente tem pouca gente trabalhando com isso pode ter feromônios pode ter demarcação de território quimicamente então é uma comunicação bastante complexa não é só o som que as pessoas geralmente relacionam os sapos com os sons inclusive as pessoas relacionam com o som e aí eu queria aproveitar para saber como que estuda esses bichos como que vocês encontram é muito baseado no som igual você falou você encontrou uma espécie num oco de uma árvore a 40 metros de altura como que você chegou lá sabe pois é eu escutei o bicho e por sorte tinha um menino lá que sabia subir em árvore eu falei para ele tinha duas árvores e eu não tinha certeza de qual que estava vindo o som a gente arriscou uma acho que é essa ele subiu lá e conseguiu capturar o bicho depois a gente descreveu que era uma espécie nova mas geralmente a gente também é atraído pelo som então a gente chega nos bichos pelo som e leva um monte de gravadores câmeras e também de novo hoje a tecnologia está avançando está ficando fácil cada vez mais fácil você trabalhar com isso às vezes até com o celular hoje em dia você consegue gravar uns áudios e conseguir até fazer pesquisa utilizando o microfone do seu celular sabe mais profissionalmente a gente leva equipamento profissional mesmo de gravação a mesma coisa que os músicos e os cineastas usam e faz depois análises podem ser até complexas em programas de computador para conseguir analisar esse som porque tem sapo que produz som a maioria deles produz som na nossa faixa audível que a gente consegue escutar mas tem espécies que produzem som em ultrassom que a gente já não escuta então tem que gravar com um equipamento específico e conseguir transformar esse som numa figura que a gente consiga analisar e por outro lado ainda tem bichos que não cantam que são mudos eu tive um aluno de mestrado aí que coloquei para trabalhar com um bicho desse o que que ele fez por que que você fez isso com ele pois é, ele sofreu porque o bicho é raro ainda então o bicho não canta é raro é camuflado não é daqueles bichos coloridos e ele teve que penar lá no campo para conseguir achar o bicho e conseguir que a pergunta era justamente essa se o bicho não canta como é que ele se comunica? ele descobriu que era só por sinais visuais que ele tem um saco vocal que daí o saco vocal era colorido e esse saco vocal é que chamava a atenção da fêmea ou também podia transmitir um sinal para outro macho no caso de brigas que é um bicho lá que briga também entendi só quando eles estão perto que eles se comunicam é, bom o visual dá para ver de longe esses bichos enxergam muito bem e recentemente foi descoberto que eles enxergam bem de longe e no escuro e ainda conseguem ver no escuro caramba gente então tendo um pouquinho de luminosidade da lua assim já é o suficiente para eles conseguirem se ver de longe é então por isso que até alguns alunos acham engraçado outro dia eu falei isso ó quando a gente vai para o campo de noite tem que ir com roupa camuflada porque vocês não estão enxergando se está de amarelo ou de preto né mas os bichos noturnos eles estão enxergando a gente então para a gente conseguir chegar mais perto dos bichos sem assustá-los a gente tem que mesmo de noite ir camuflado né olha quantos superpoderes tinha que ter um super herói pois é incrível inclusive eles enxergam até outras cores que a gente não enxerga porque eles têm receptores no olho que a gente não tem então eles conseguem fazer outras combinações de cores que a gente não vê então vamos falar aí sobre conservação desses bichos porque bom microendêmicos são bichos aí até entra também nessa parte de biologia eles têm uma sensibilidade maior a mudanças ambientais né de temperatura umidade questão da pele como que funciona essa questão de adaptação a hábita e o quão eles suportam mudanças sim esses bichos estão aqui na terra desde antes dos dinossauros mas recentemente parece que o grupo evoluiu foi se especializando tanto e há também o que a gente fez ao mesmo tempo com o planeta essas duas coisas quando agora chegaram em 2020 a gente tem que eles estão sofrendo muito parte por questões da biologia deles e parte pelos impactos que a gente está causando no planeta com relação aos bichos eles têm essa pele que a gente chama sem anexos sem escama sem pelo sem queratina como a nossa é uma pele permeável então poluentes são facilmente absorvidos pela pele esse é um dos problemas também eles não têm uma proteção tão boa contra a radiação ultravioleta que tem aumentado recentemente por outro lado ainda como eles vivem tanto na água como na terra eles estão suscetíveis aos dois impactos se você poluir a lagoa aquela espécie que precisava da lagoa para pôr os ovos não vai conseguir sobreviver e se você poluir ou destrói a floresta na terra firme também aquela mesma espécie vai sofrer mesmo que você preserve a água então essa vida dúbia deles né ou anfíbia anfíbia quer dizer duas vidas também é uma outra característica que torna o grupo um pouco mais vulnerável e mais recentemente ainda a gente já tem uma outra ameaça que é natural mas está sendo potencializada pelo ser humano que são essas doenças tanto fúngicas quanto vírus que tem causado extinções no Brasil e no mundo os anfíbios eles são muito sensíveis a isso e deve estar sendo potencializada pelo ser humano porque a gente está transportando tanto o vírus quanto o fungo pelo planeta através dos sapos que são utilizados por exemplo para consumo para alimentação a mesma coisa do coronavírus tem produzido muita rã para comida e a gente exporta importa quando fala gente é o mundo todo existe um fluxo muito grande de sapos pelo planeta e junto com esses sapos a gente vai transportando linhagens mais virulentas desses patógenos que estão ameaçando os anfíbios em todo o planeta a gente teve um trabalho recente mostrando que mais de 500 espécies foram extintas ou tiveram declínios populacionais acentuados nos últimos anos ou nas últimas décadas por causa desses patógenos isso faz dos anfíbios o grupo de animal mais ameaçado do planeta e em relação por exemplo já que se sabe que com esse transporte essa criação desses animais para alimentação isso está causando esse problema ambiental existem protocolos existe algum guia para que isso seja tente ser manejado ou deixa rolar é um pouco difícil sabe porque por exemplo a Europa tomou uma medida que foi no caso de perninha de rã para consumo a França é chique comer rã aqui no Brasil na manteiga com tompeiro com tompeiro aqui no Brasil as pessoas já tem um pouco de receio mas lá na Europa eles proibiram a importação de rã viva é só congelado isso já ajuda bastante porque aí você acaba matando os patógenos não transportando eles juntos mas outros países por exemplo Estados Unidos que é o maior importador de rã do mundo são mais de 300 mil toneladas por ano eles querem a rã viva por questões do mercado interno deles lá acho que a pessoa quer escolher que nem escolhe lagosta no aquário olhando o olhinho daquela ali acha que ela está mais suculenta então eles querem também fazer isso lá e aí é ruim então acho que varia com cada mercado no caso do Brasil existe uma lei não sei se é uma lei mas é uma normativa que diz que os ranários por exemplo tem que ser fiscalizados e não podem ter essas doenças mas isso aí não tem sido muito monitorado na verdade não tem sido pelos órgãos do governo a gente mesmo como pesquisa tem feito uma análise desses ranários e está detectando os patógenos em praticamente todos os ranários e a gente já viu que eles essa rã que a gente cria para restaurante está solta na natureza e ela também é um outro problema são as espécies invasoras porque esses bichos que a gente fica transportando para lá e para cá às vezes acabam sendo soltos seja pelo comércio legal ou pelo comércio ilegal que a gente tem no Brasil por exemplo a coisa dos pets animais de estimação está aumentando bastante exponencialmente e alguns bichos acabam parando na natureza desses pets ou porque o cara solta porque não quer mais criar ou porque foge e aí esses bichos comem outros bichos trazem novas doenças enfim é toda uma miríade de impactos a aquecimento global e aí o aquecimento global piora a infecção pelo fungo então tem sinergias entre os impactos então a gente está vendo assim cada vez mais novas fontes ou fontes mais intensas de impactos ambientais que estão levando esse grupo de animais à extinção até quando você falou de aquecimento global de mudança climática esses bichos não só para isso mas assim até para mudança bem pontual e local eles podem ser utilizados também como bioindicadores de qualidade dos ambientes também são utilizados como bioindicadores a gente tem eu tenho por exemplo feito um estudo agora em Fernando de Noronha tem uma espécie de sapo que foi introduzida lá de propósito mas metade desses bichos estão deformados e a gente está chegando a uma conclusão que essa taxa de deformação dos bichos pode estar relacionada com poluição ambiental então aí a gente vê então os bichos estão ficando deformados provavelmente por uma questão de poluente e esse poluente pode estar afetando o ser humano então a gente pode usar essa informação que a gente tem de alguma coisa que está acontecendo com os anfíbios nesse caso não letal os bichos estão vivendo só que deformados e isso pode ser utilizado como um bioindicador como você disse ou a outra questão é o que você falou os bichos estão sumindo estão morrendo aí a gente pode tentar então ver os locais onde eles estão morrendo e também utilizar como bioindicadores uma visão assim mais prática uma utilização prática da informação como você falou a gente é o grupo mais ameaçado atualmente tanto por poluição mudança climática agora eu fiquei sabendo até por PET eu não sabia que anfíbio era usado como PET e como é que funciona assim no Brasil por exemplo só para as pessoas terem um exemplo das espécies descritas porque a gente já falou aqui que algumas já provavelmente muito provavelmente ou com certeza como você falou já foram extintas antes de serem descobertas quantas espécies estão ameaçadas por exemplo no Brasil hoje só para dar uma noção da gravidade do problema para quem está ouvindo a lista vigente do ICMBio conta com 40 ou 41 espécies ameaçadas na verdade essa lista está um pouco desatualizada porque já foi feita uma atualização e esse número vai aumentar é que ainda não foi publicado mas a gente já sabe que esse número é bem maior e estudos retrospectivos para o passado que a gente fez estão mostrando que centenas de populações de anfíbios já foram extintas não necessariamente a espécie mas uma população daquela espécie e inclusive algumas espécies também já foram extintas aqui no Brasil desde a década de 70 por exemplo para cá então a gente tem centenas de extinções um número alto de espécies ameaçadas e uma diversidade elevada e ainda desconhecida como você falou e a gente tem muitas espécies para descrever e é possível que áreas que a gente não fez coleta nos anos 70 nos anos 80 abrigavam uma coleção grande de espécies e que hoje se a gente for lá na área não vai achar porque os bichos já foram extintos sem mesmo terem sido descritos ou ainda coletados não tem nem bicho no museu para a gente saber qual que era a espécie que vivia ali então certamente por exemplo a Mata Atlântica que só resta 10 17 ou 7% menos de 12 menos de 20 com certeza por cento da Mata Atlântica é o que sobra quer dizer que 80% da Mata Atlântica já foi limada e o que que tinha ali eu não sei te responder ainda não tem um estudo que fez essa estimativa de quanto que a gente já perdeu sem conhecer então a diversidade é grande e o ser humano certamente perde com isso porque dos anfíbios como eles têm aquela coisa do veneno eles têm muitos venenos a gente sabe que todo veneno em dose muito baixa ou diluído ou uma parte daquela composição química do veneno são ótimos subsídios para a produção de remédios então a gente está perdendo cada vez que a gente perde uma população uma espécie nova a gente perde o potencial de algum fármaco e hoje em dia isso está bem em alta a necessidade da gente ter remédios eficientes para doenças para o ser humano então a gente vai perder já perdeu e vai continuar perdendo com esse declínio acentuado dos bichos sim, é a gente está vivendo isso nós estamos em uma pandemia eu acho que uma das coisas que vão sair disso daí é a questão de valorizar a ciência e... nesse sentido vocês estão fazendo um ótimo trabalho que é divulgação e a gente estava precisando disso até mesmo agora com a pandemia isso ficou evidente de que a divulgação científica de qualidade é importante tem muita informação boa e ruim circulando ao mesmo tempo sim, sim exatamente vamos combater a informação ruim trazendo o que é sério e no caso dos sapos aqui até uma curiosidade a gente trabalha com essas doenças que estão matando os sapos vírus e fungos e microscópicos e de certa maneira muito similar ao método de trabalho que a gente faz estuda aqui na universidade é o mesmo método que o pessoal estava precisando para estudar ou para monitorar o corona aqui no Brasil então parte dos equipamentos do meu laboratório que são para estudar sapo hoje estão lá na força tarefa aqui da Unicamp para estudar o corona então como a importância do financiamento público da FAPESP da CAPES do CNPQ essas agências de fomento às vezes perguntam mas por que estudar sapo tem gente que fala assim vou gastar o dinheiro do meu imposto está pagando essa pesquisa com a comunicação dos anfíbios para ver se o sapinho canta ou não canta bom, isso vai muito mais além tanto as questões diretamente relacionadas com os anfíbios mas na verdade a gente tem contribuído também com soluções práticas para a humanidade dessa forma e até uma outra questão que eu fiquei curiosa agora você falando nessa questão de serviço os anfíbios os sapos também tem o papel de controlar a população de insetos também outra coisa que a gente viu recentemente é a praga de gafanhotos que pode destruir lavouras os anfíbios então eles são insetívoros na maioria podem sim controlar insetos a gente tem casos na Índia em que os sapos foram muito coletados para consumo para as pessoas comerem sapos e depois eles tiveram essas pragas de insetos destruindo as plantações então ali ficou bem claro que os anfíbios controlam não só esses insetos de plantação que é um motivo também da introdução do sapo lá em Fernando de Noronha levaram para controlar a praga de plantações lá em Noronha mas também insetos vetores os larvas de mosquito desse dengue chikungunya zika não sei o que lá todas essas esses mosquitos também fazem parte da dieta dos anfíbios então seja dos girinos que comem as larvas ou dos adultos que potencialmente podem comer alguns pernilongos então eles são também importantes nesse controle de besouros que também transmitem outras doenças são itens constantes e muito numerosos da dieta dos sapos importante nesse sentido também voltando rapidamente que antes da gente cerrar a parte de conservação é um desafio enorme conseguir conservar esses vírus porque tem muitas das causas são difíceis de controlar né são a gente tem dificuldade hoje em dia as piores causas são o desmatamento e isso é muito difícil controlar as doenças que é o fungo e o vírus que estão matando os bichos e já está espalhado no mundo todo praticamente então a gente não pode sair pulverizando antifúngico por aí embora exista um tratamento para os bichos é isso que eu ia perguntar tem algum tipo de tratamento que já foi testado que funciona tem vários tratamentos que funcionam mas aí a gente pode pegar o saco e tratar ele no laboratório e aí ele sara tá uma população é como é que a gente faz isso na natureza certo não dá para a gente fazer que nem todo mundo fica em casa agora não dá então eles vão transmitindo e vão morrendo e aí tem métodos aí que o pessoal tá estudando por exemplo de fazer um tipo de imunidade imunoterapia você pode disseminar a linhagem muito fraca do fungo e daí todos os bichos ficam contaminados mas aí cria uma resistência e aí quando chega o fungo mais virulento eles já estão com uma resistência aumentada pode ser um exemplo vacina um exemplo de um método ou então pode ser que exista um vírus do fungo sabe então a gente pode talvez achar uma doença do patógeno isso pode ajudar ou um predador do patógeno e essas coisas podem existir então existem agora o aquecimento global como é que a gente faz né porque o sapo vai continuar tomando sol e ele não vai passar o sandal então ele vai ter problemas células mutantes ou vai morrer cozido né isso a gente não não tem muito controle né na verdade o que a gente precisa é uma política mais ampla de conservação que por exemplo pense no aquecimento global e aí vai para a articulação em outra escala em outra escala o que a gente está fazendo pelo aquecimento global que é uma onda que vai ser muito pior que o corona mais para frente o que a gente está fazendo para barrar o desmatamento ou aumentar o número de áreas protegidas tudo isso a gente tenta lutar de alguma maneira e casos mais específicos por exemplo como essa criação de rãs que a gente estava falando agora há pouco eu mesmo tenho falado com o Ministério da Agricultura e o MAPA né trabalhando para a gente propor novas medidas novas maneiras de lidar com a produção porque a gente não pode simplesmente falar ah não agora ninguém mais cria rã aqui no Brasil então a gente está tentando achar soluções que sejam guiáveis para todo mundo que sejam reais né é factíveis não dá para ir contra o desenvolvimento da sociedade idealmente eu falaria o problema de tudo é o número de ser humano no planeta nós vamos falar de controle populacional é um tema super polêmico mas deve ser deve ser conversado sabe com relação a espécie humana e o que que a gente vai fazer eu sei que você tem duas filhas né eu tenho um filho eu estou aí na não estou te recriminando mas estou falando assim a gente enquanto espécie deveria pensar nisso porque a gente é uma praga que é uma espécie invasora em vários ambientes né eu concordo então parte do declínio dos anfíbios é por conta da superpopulação humana e a gente tem também tratado esse assunto é está tudo conectado né você tem mais gente você precisa de mais áreas você precisa de mais comida você tem mais pobreza você tem está tudo dentro de um pacotão aí a educação que a gente falou por exemplo ter nojo do sapo tem a ver com educação e as pessoas às vezes não tem educação básica pra entender porque a gente tem às vezes medo de um bicho porque desconhece não entende como que funciona o bicho exatamente as pessoas tem pavor de cobra mas elas não entendem que a maioria das cobras que elas vão ver não são nem peçonhentas não teria problema nenhum e mesmo assim elas vão tomando faca unsada e o pessoal vai matando perereca com chinelada no banheiro então todo tipo de desinformação decorrente da pobreza de educação né que a gente precisa investir mais em educação que é um dos pontos chave da conservação de anfíbios também então eu sei que eu estou falando você me chamou pra falar de anfíbios mas nós já estamos falando de coisas mas está relacionado é o que precisa ser feito né é o que precisa ser feito porque é lógico eu aqui vou trabalhar em prol de causas muito específicas ah eu pego aquele sapato que só eu sei o nome que vive lá naquele matinho lá e eu que vou saber tomar decisões específicas pra aquele bicho lá ou pra aquela localidade específica mas as atitudes que mais vão beneficiar a gente no futuro são essas de ampla escala com certeza igual você falou a gente está falando de um tema além mas está tudo interligado por exemplo me perguntaram recentemente se eu achava que a divulgação científica ia resolver o problema da conservação eu falei não é uma ferramenta é um pedacinho que vai resolver o problema é isso é diminuição da população é igualdade social é distribuição de renda educação de base você não tem como não é uma coisa só é esse conjunto e você tem uma escala aí que é difícil de articular que é essa escala muito maior de produção de tudo o que está envolvido em termos globais é complicado são várias frentes aqui no meu laboratório a gente mesmo assim tem vários alunos estão trabalhando com espécies ameaçadas com extinções com os patógenos letais outras causas a gente tem um estudo interessante sendo feito que é com estrógeno que é liberado pelas mulheres na natureza chega na natureza e nas lagoas e depois vai ser absorvido pela pele dos sapos e no caso de algum grupo de sapos esses sapos cururu machos podem virar fêmeas que isso quando em contato com o estrógeno porque o estrógeno faz com que um órgão que estava quiescente dentro do sapo ele vai se desenvolver e vai virar um ovário e o testículo vai virar um ovário nossa, estou chocado e isso tem consequências para a população inclusive para a suscetibilidade a doenças porque quando tem contato com o estrógeno também o bicho fica debilitado de algumas maneiras é um outro tipo de impacto um outro tipo de poluente de origem antrópica que também está com os anfíbios que loucura gente você vê como é diversificado anfíbios é muito se você for estudar outros animais de grande porte os vertebrados eles não tem essa praticidade que tem os anfíbios por eles serem tão diversificados terem tantas espécies no Brasil são mais de mil espécies mais de mil e cem espécies já e ocuparem todos os ambientes de diversas maneiras que eles usam os ambientes isso aí eles estão suscetíveis a múltiplas fontes de impactos então é um campo cheio de estudo e cada dia a gente está vendo novidades interessantes aí nessa área inclusive a gente tem um público grande de estudante Felipe tem bastante coisa para saber ainda sobre esses bichos quem tiver interesse em estudar mais não me procure porque eu já estou lotado não vamos deixar o contato do Felipe no momento realmente o meu laboratório é muito grande mas tem muita coisa para fazer é um campo estimulante eu recebo mensagens de alunos querendo trabalhar com isso quase que semanalmente é mesmo então eu fico feliz de ter essa procura porque a gente está precisando mesmo formar mais pessoas nessa área falhar que é um problema sério e o difícil depois essas pessoas conseguirem emprego do jeito que está o Brasil caminhando com essas questões políticas de universidades incentiva a pesquisa e a docência mesmo a gente precisa ter mais estímulo porque é um assunto que realmente embora as pessoas não saibam impacta a vida delas perfeito e é isso aí você não precisa saber tudo mas você tem que saber que isso tem que estar relacionado com a sua vida é as mulheres por exemplo eu uso um exemplo que é o teste de gravidez esse que vem de massa da fitinha que muda de cor isso até há pouco tempo atrás na época dos nossos pais ou avós era feito com sapo então isso foi desenvolvido através com anfíbios a gente tem uma fêmea de uma espécie de sapinho que fica na água e você poderia coletar a urina da mulher e injetava no sapinho e ele ia ovular fêmea ia ovular e aí queria dizer que a pessoa estava grávida que isso que loucura é isso era comum até aqui até aqui na Unicamp era feito esse teste então a gente tinha os anfíbios para fazer esse teste que hoje aí virou o teste da fitinha então às vezes as pessoas nem sabem nunca vão saber não sei não sabia que tinha essa coisa a fitinha veio daí ou outros remédios hipertensivos que estão sendo produzidos com os venenos dos sapos então às vezes tem um remédio que às vezes as pessoas usam que chama captopril que vende na farmácia é feito com veneno de cascavel mas as pessoas não sabem dessa importância da biodiversidade para a farmacológica também esse potencial é grande num grupo de animais venenosos então tem muitos venenos e que essa parte química nunca está muito pouco estudada como eu te falei tem mais de mil espécies no Brasil a gente estudou o veneno de quantas nossa é verdade é um potencial enorme é enorme foram muito poucas espécies estudadas então é um campo imenso para estudar nossa que interessante Felipe muito obrigado estou impressionadíssima porque aprendi um monte de coisa nova aqui que você trouxe para a gente e eu só tenho a agradecer enormemente por você ter topado participar e trazer tanto conteúdo tanta experiência tanta informação bacana para os nossos ouvintes legal espero que o pessoal goste obrigado pelo convite novamente muitíssimo obrigado obrigado tchau tchau e esse foi o que bicho é esse de hoje espero que vocês tenham gostado foi incrível super aula do professor Felipe Toledo pessoal lembrando quem puder quiser nos apoiar para que a gente continue trazendo os episódios semanais do Desabraçando Árvores para vocês vocês podem se tornar padrinhos através do www.padrim.com.br barra desabrace ou do catarse em www.catarse.me barra desabrace caso você tenha interesse em fazer uma doação pontual para a gente ela pode ser feita através do picpay em arroba desabrace também não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais no facebook em Desabraçando Árvores podcast no instagram em arroba desabrace e no twitter também arroba desabrace uma novidade que a gente tem agora também é que o que bicho é esse virou realmente um spin off um desdobramento do Desabraçando Árvores então a gente tem uma plataforma separada agora também então você pode acessar tanto pelo Desabraçando Árvores quanto pelo que bicho é esse simplesmente e aí já tem todos os episódios disponíveis lá para que você escute lembrando sempre fique em casa se você puder e tiver esse privilégio a situação não melhorou estamos numa fase muito grave com o covid-19 então se puder fica em casa beijão até o próximo que bicho é esse e pessoal olha quase que eu me esqueço quem souber qual foi o bicho que tocou no último episódio escreva para bicho arroba desabrace ponto com ponto br tá bom brigadão em té mais um produto com a edição do senhor da e e e e Tchau.